Feia, uuuuh, uuuuh, voltou fi, nossa, louco Opa, opa, meus parceiros, mano, Paulinho aqui, rapaziada, já vai deixando um like aí, se inscreva, ativa o sininho pra não tá perdendo nada, certo? Mais um videozão, mais um episódio dessa série de GTA V, aí pode se considerar o mod, né rapaziada? Então já comenta qual que é o seu nome, de qual cidade você tá assistindo, qual que é a sua idade, comenta bastante aí, mano, sobre vocês, pra mim poder tá conhecendo vocês melhor, beleza? Vou tá pegando aqui os comentários do último video, pra mim poder mandar aquele abraço e aquele salvão Vamos ver, vamos ver Calma, 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 tô abrindo aqui, meus amigos Tô abrindo Um salve aqui pro Enzo, pra Dulce Pro Pedro Pra Cristiano Trindade Pro Juan Alves, que falou que ele e o irmão dele gostam aí dos meus vídeos E é isso, bora que bora, já comenta aí Que hoje a gente tem uma missão Vamos tentar subir o montilho de Amarok, bebê De Amarok e Zona, ó Ai, calica Caminhoneta 4x4, daquele modelo Então já sabe né, hoje a piripoca vai piar, vai Nananana, né, 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 né Oh, que bom, rapaziada Bora Vamos lá pro monte, vamos lá ver como que tá hoje Se tá chovendo, se o tempo tá normal, se tá... ixi Lá não sei se vai tá chovendo Mas eu espero que não Porque senão eu tô lascado pra subir, rapaziada Se tiver chovendo eu tô lascado pra subir É sério mesmo Pera Calma Calma Bora Ó Fala a verdade pra vocês Aqui a caminhonetona ela se sai bem, né Aqui ela tá saindo bem O problema é Quando chegar lá Só que eu tô achando Que eu acho que eu vou dar um passo ali no tchão Pra dar uma tunada nessa caminhoneta O que que vocês acham? Hum Acho que eu vou trocar as rodas dessa caminhoneta aqui, rapaz Eu vou te dar uma raladinha aqui, né Pra ele já ter um motivo de arrumar pra mim Aí, pronto Eu acho que eu vou dar uma tunadinha nessa caminhoneta Pro trem ficar O trem ficar organizadinho, bonitinho O que que vocês me diz? É, rapaziada Eu acho que, mano Eu acho que é esse o esquema mesmo Bora Bora que bora Já vou passar aqui no tchão Vou resolver umas coisas E é isso, né Bora Segura, segura Vamos rupiar, rapaziada Vamos rupiar Calmou 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 Calma acelerar Uou Ai Nossa, rapaziada do céu Ai, não tava virando mais pra esquerda, não Pra direita Ai, credo Rapaz Bora que bora Bora Cuida Meus parceiros, é o seguinte, mano O carro tá diferente E olha só como que ficou Coloquei umas rodas ali Off-road Pneu cravudo Ergui a suspensão Ficou parecendo Olha só Não ficou tão feia Mas troquei a cor também Porém Ficou parecendo que ela é das basiconas, né Só que ela é uma, mano Maroc V6, rapaziada Aqui tem pressão, filho Aqui não é pra qualquer um, não Padrinho Aqui é Tiro, porrada e bomba Você tá doido Chama Cuida Calma Direita Ó Ai, ai, ai Queça Todo dia, dia, dia Comemorar Tô fazendo uma música, rapaziada Vamos fazer uma música Em breve Vou lançar aí pra vocês Vocês vão ver Logo um hitzão Rit de bando Vamos de pagodim Tapa no pandeiro E um gole no gin Do cavaquinho Chega, sai lágrima Do cavaquinho Eita Eita Top Essa música é top Do MC Danielis Ficou bom Ficou bom o setzinho aí Que os cara fez aí, né Os cara é bom, né, rapaziada Mas só que nós é minhocos, cara A gente aí é A gente é bom, né E se liga Ai, nossa Tava indo pro lado Desculpa Desculpa Eita Nossa, tava indo pro lado Bate a AP A caminhoneta ali Nos cara Rapaz Bora Bora Parece que tá dirigindo B, bicho Credo Ó Bora Cuida, rapaziada Acelera Chama Chama Olha o morro Onde tá Olha o topo do morro O topo está logo aqui Está perto Estamos chegando Vamos entrar na aventura Agora Nem chegamos ainda Na verdade no pé, né O topo Eu já consigo Ai, 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 ai Eu já consigo avistar, rapaziada Eu já consigo avistar É algo Como eu posso falar pra vocês É algo aí que Vai dar certo Ai É algo que vai dar certo A gente não pode A gente não pode Como eu posso falar Não podemos vacilar Porque senão Não chega no topo, né Ó, sujou de terra Fica da hora, hein Bruta Eu acho top, rapaziada Essa caminhoneta aqui Eu vou até Vou ver se ninguém Tem uma pra vender ali pra mim Um pouquinho Mior Porque essa daqui Ela tá meio Se é que vocês me entendem A interna dela Meio feia Uh 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 Voltou, fi Nossa Que loucura Calma 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 Sai da frente Pera Segura e não solta Os mano pilotos Da fuga e a cota Esbratinado Molecada top Ô Pera Calma Calma Respira Vem embora, rapaziada Vai pra lá, vai Vai pra lá Bora Bora, rapaziada Chama Chama na 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 bichuda Cê tá doido Ó Ai, Calica Ela patina Mas sobe, tá Quem tá Quem tá Quem tá é ela, papai Quem tá é ela Ó Já começou a brincadeira Brincadeiras Brincadeiras Brincadeira Tem hora Brincadeira Tem o que Brincadeira Brincadeira Tem hora É isso Bora, rapaziada Bora, bora Bora os guris Já começou Começou o desande Ó Por enquanto tá Por enquanto tá tranquilo Né Mesmo ela virando Ficou ruim de virar com esse pneu Mas eu acho que é eles que dão aderência Pra ela conseguir subir E ficar Aí no No grale que tá, né Ó Ó Calmou Calmou Pera Ó Ó a belezinha Ai, Calica Chama Opa Opa Calmou Aí, ó Aí, fi Ô, fi Fala, fi Ô, fi Ô, fi Ô Calmou Parceiro Calmou Aqui passa até por parede, tá E não tem tempo ruim, não Não tem tempo ruim, não Quem gosta de caminhoneta Vai comentar Quem gosta de Amarok Principalmente Eu acho que Eu quero fazer uma competição Qualquer dia Vou chamar O Tico aí Pra nós tentar subir aqui Cada um com a caminhoneta Ele vai de Amarok, eu acho E eu vou de S10 Pra nós ver Qual que é as caminhonetes aí Que Qual é a minha caminhonete Ô Vocês podem dar licencinha Alô, parceiro Não sai Eu tiro o C Eu não tô nem aí Ô Calmou Amarok Calmou Que eu sei que você é 4x4 Porém Não vamos fazer graça, né Não vamos Vamos com calma Vamos com calma Hum Segura Ó Pronto Pronto Pronto, rapaziada Ó Ó a belezinha Olha a belezinha Chegamos no topo da parada Meus trutas Chegamos E quem já gostou do videozão Já deixa o like Se inscreva Ativa o sininho Que é muito importante Pra não tá perdendo nada E olha só Fica com uma imagem Da viatura Se liga Ó Tá doido, rapaziada Mano, é que aqui é alto Vocês tá ligado, né Olha só a distância Que é muito alto Muito, muito, muito alto E aí o que que acontece A Amarokzona Não teve problema Aí eu quero colocar ela Contra S10 E contra Hilux As três Pra ver qual que é melhor Se gravar eu, Pedrinho e o Tico Cada um vai vir com uma Vai dar certinho É isso daí mesmo Vou chamar os caras Essa semana Olha, tá bem sujo de barra ainda Vou chamar os caras Essa semana Pra gravar um videozão Já comenta o que vocês acharam Então é isso Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu, falou e fui